Este acidente aconteceu na noite desta segunda-feira em Pato Branco. A colisão envolvendo uma motocicleta e um palio foi no cruzamento das ruas Itacolomi e Afonso Pena. Na moto, haviam duas pessoas. Uma delas precisou ser atendida pelo SAMU e encaminhada à UPA. O outro passageiro não se feriu e dispensou socorro. No palio, ocupado apenas pelo motorista, não se feriu. A rua Itacolomi é uma rua de grande fluxo em Pato Branco, tendo em vista que liga bairros como, por exemplo, o Planalto e também de acesso ao BR-158. Neste trecho, muitos acidentes já foram registrados. Moradores pedem a instalação de algum redutor de velocidade. Nós estamos reivindicando aqui ou um redutor de velocidade ou uma sinaleira, devido ao grande número de acidentes que está ocorrendo aqui nessa rua, né? E assim, o bastante fluxo de veículos que tem, tipo assim, para você atravessar na rua Afonso Pena, não tem, né? Itacolomi fica muito difícil. Então, se tivesse uma sinaleira, e olha, agora teve mais um acidente. Faz 15 dias que teve um outro, já teve 4, 5 mortes aqui nessa esquina, então fica difícil, né? A gente tem crianças que estudam no colégio, tudo, né? E a gente está pedindo para a autoridade, né? Que tome uma providência. A gente já está cansado de ver pessoas mortas e acidentes por causa de uma imprudência que pode ser feita aqui pelos políticos, né? Pelas pessoas que estão à frente governando a nossa cidade. A gente já está cansado de ver pessoas mortas.